MÚSICA 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 Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Você triunfará Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus O Senhor vai lhe usar Nosso Deus fará A Bíblia diz Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará Talvez o que está prestando de fato É você confiar 100% da sua vida Nas mãos de Jesus, depender da sua palavra Se você confiar apenas Alguma parte, você não vai conseguir desfrutar De fato do que Deus tem para derramar na sua vida E quando nós confiamos plenamente No Senhor, nós nos tornamos Pessoas surpresas, porque quando a gente se consagra No dia de hoje, a Bíblia diz que o Senhor Fará maravilhas no nosso meio amanhã Então é o momento de você se apegar Com carinho, aproveitar essa oportunidade Se lançar aos pés de Jesus E beber dessa presença Tenho certeza absoluta que hoje Precisa tratar muito forte o seu coração em nome de Jesus Saia deste culto Libera, transformado, curado, restaurado E aproveite nesse momento Para compartilhar com o máximo de pessoas Este culto, que eu tenho certeza que você pode se tornar Um dos maiores evangelistas agora Quando você compartilha com seus amigos As redes sociais desentendem que o conteúdo é relevante E vai alcançar outras pessoas Quem sabe você pode compartilhar com alguém que está precisando E com certeza tem em nome de Jesus Amém? Pastor Gabriel Bec, só vitória Eis-me aqui, só vitória Seja bem-vindo Obrigado Vamos louvar a Deus juntos aqui em nome de Jesus Vamos louvar a Deus Declarar que nosso Deus é bom demais Em todo o tempo? Em todo o tempo Ele é bom Com certeza Vamos juntos com alegria em nome de Jesus Vamos ouvar Jesus Vamos ouvar Jesus Isso com toda alegria Vamos aplaudir o Senhor Nosso Deus bem forte Com a palma lá em cima Creio que seu Deus é bom demais Ele está trabalhando em seu favor Pode ter certeza disso Aleluia Declare conosco Meu Deus é bom demais Ele é capaz de fazer muito mais Não tenho o que temer Mas apenas crer Esperar E permanecer Eu creio Que minha vida está em suas mãos Eu vou confiar Porque nele tudo posso Tudo posso em Deus Ele é minha força Pra vencer Todo mal Não há nada aqui Que possa impedir Teu favor Diga assim ó Nada vai me abalar Pois minha fé está nele Que me fortalece Eu creio Que minha vida está em suas mãos Eu vou confiar Eu vou confiar Porque nele Tudo posso Tudo posso em Deus Ele é minha força Só pra vencer O que é que é que é que é que é que é Todo mal Não há nada aqui Que possa impedir Teu favor Sobre mim Eu morro E posso em Deus Ele é minha força Ele é minha força Jesus, vamos aplaudir esse Deus Glória a Deus, pastor, obrigado quem crê que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, aquele glória bem forte fala pra quem está ao seu lado, o maior é aquele que está na sua vida, meu irmão o espírito que habita na sua vida, ele é forte em nome de Jesus amém, você recebe isso aí com alegria na sua casa em nome de Jesus, então o momento nós celebramos o nome do Senhor, e sim, estamos preparando o coração pra receber com alegria a poderosa palavra de Deus, amém, maior é aquele que está em nós, vamos aplaudir a Jesus bem forte ô glória a Deus vamos na bola em cima tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse é nossa herança toda a vida todo o poder tudo que Deus tem para dar abrimos nossas vidas pra receber e nada mais nos existirá maior é o que está em nós do que eu gostar no mundo maior é o que está em nós do que eu gostar no mundo bem maior é o que está em nós da luz do que eu gostar no mundo maior é o que está em nós Do que eu estar no mundo bem maior Aleluia! Ele é a tua força, meu irmão Fique firme do propósito, eu sempre assisto a Deus em nome de Jesus Aleluia! Aleluia! Tudo que Deus preparará, abrimos nossas vidas pra receber E nada mais nos desistirá Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo Ele é maior! Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo bem Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo bem maior Aleluia! Oh, 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 oh Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém! Ele é a tua força, diga oh glória Olha você que está na sua casa aí, se levante, meu irmão Jesus Cristo te dá a sua saúde A Bíblia diz que Ele habita em meus louvores e seu povo Com essa sinceridade de coração, você se lançando aos pés do Senhor de Jesus Tenha certeza que você hoje vai tomar posse da sua bênção É o que Deus preparou para você, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos, por favor, coloque a mão sobre o teu coração Pai, é o momento que nós agradecemos por essa oportunidade Nós queremos, Senhor Jesus, consagrar a nossa vida a Ti Todo o nosso ser Oh, meu Pai, que cada palavra que saia da nossa boca Saia dirigida por Ti, Espírito Santo Que o Senhor seja o nosso respirar Que o Senhor seja, Pai, o nosso agir Oh, nós consagramos, meu Pai Todo o nosso ser, todo o nosso viver a Ti Diga pra eles-me aqui, Senhor Abre o seu coração Ao Rei dos eis, consagro Tudo o que sou De grados louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas Suas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar Com todo o meu amor Eu Te louvarei Conforme a Tua justiça E cantarei louvores Pois, pois, Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus Com o meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois, por Tuas luz foram criados Terra, céu e mar E todo o ser Que nele anda Toda a terra celebra-te O cantico de júbilos Pois, Tu és o Deus O Deus criador O Deus criador Até celebra-te Com o cantico de júbilos Pois, Tu és o Deus criador Celebrarei, celebrarei A Ti, ó Deus Com o meu viver Cantarei, contarei as Tuas obras Pois, por Tuas mãos foram criados Terra, terra, céu e mar E todo o ser Que nele anda Toda a terra celebra-te O cantico de júbilos Pois, Tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com o cantico de júbilos Pois, Tu és o Deus criador A honra A glória A glória A força E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei A honra A glória A força E o poder Ao Rei Jesus Jesus Exalte a Ele E o louvor Maravilhoso Teu nome é lindo Teu nome é Jesus Alvo o seu coração Exalte a Ele A honra A glória A força A força Aleluia E o poder Ao Rei Jesus E o nome é Jesus E o nome é Jesus E o nome é Jesus Pai Receba da força Sobre a Tua vida Eu prometo O bênção Ser dirigida Sobre a Tua vida Sobre a Tua casa Em nome de Jesus Pai O nosso Muito obrigado Senhor Que esse momento Fique marcado Jesus Na vida De todo o Teu povo É o que eu te peço Para a honra e glória Do Teu nome E você que creia Graças a Deus Vamos aplaudir Forte A Jesus Aleluia Fica à vontade O seu assento Onde você está Na sua casa Fique bem acomodado Na sua casa É o momento De você receber Com muita alegria Você vai tomar Aposta a benção Agora A palavra Que vai ser ministrada Pelo nosso missionário R.S. Soares Agora No Show da Fé Em nome de Jesus Estou seguindo A Jesus Cristo Nesse caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Não volto não Atrás o mundo Jesus aprendi Jesus é o guia Unipotente Atrás o mundo Jesus aprendi Atrás não volto Não volto não E para Jesus Estou seguindo Uma linda salva de salva Ei meus amigos Nosso Deus é tremendo Estamos aqui Para falar de um Deus tremendo Para orar A um Deus tremendo E para ver o Deus tremendo Operar Se você está Nos assistindo Pela primeira vez Se eu pudesse Lhe fazer um convite Faço E você aceitar Espero que aceite Fique conosco Uns minutinhos aí Porque você vai ganhar Muita coisa boa Mas vamos falar Não de religião Para mim pouco importa Esse negócio de religião Todas elas ficam brigando Aqui embaixo Aqui Cada um quer ser melhor Do que a outra O evangelho O evangelho é um voo Mais alto Ele alcança Deus É isso que eu quero Que você entenda E nós vamos então Falar de Deus Vamos orar a Ele Ele vai descer com poder E vai operar por esse país Muitas maravilhas Hoje aqui no programa Nós haveremos de ver Pessoas curadas Nos mais distantes locais Do país Que vão dar testemunho Aliás Testemunho Já podem começar A dar desde agora Se você já recebeu A benção Nos programas anteriores E aí você vai contar Para nós Ou se você Olha se a coisa É muito séria Você ou alguém Da família Estava com Covid Ou 3, 5, 10 Mesmo toda a família Missionar A coisa que estava brava Ia dizimar todo mundo Nós clamamos a Deus E Deus curou Não perdemos ninguém Então eu queria ouvir isso aí Você telefona Para nós E conta A partir de agora É zero prestador É 21 No Rio de Janeiro O telefone São dois O primeiro é 21 41 35 10 Ou 24 48 16 10 E em São Paulo É zero prestadora 11 Também dois números 31 81 90 22 Ou 33 52 58 80 E o WhatsApp Ou Telegram É 219 90 77 34 68 Aí você manda Para todo o estímulo Que você mandar Você manda Seu nome Sobre nome Sobre nome E também Cidade Estado E onde você está E resume O seu assunto O que foi Quanto tempo sofreu Que a glória de Deus Fica maior assim Quando a gente pode perceber O que Deus fez Na sua vida E se você está Com um problema sério Fica conosco aí Ainda tem dois telefones De São Paulo Que você vai poder Dar testemunha Até os 45 minutos Estamos com 3 minutos só Que é o Zero prestadora 11 São dois números Quase iguais Primeiro É 21 26 58 60 O outro É 21 26 58 62 Então 60 ou 62 É a terminação Liga para nós E conta direitinho Eu quero falar Para você Do direito Que você tem De ser curado É uma palavra Simples Já preguei essa palavra Talvez mil vezes No meu ministério Mas toda vez Que eu prego ela Ou medito nela Me vem assim Uma força interior Que eu fico maravilhado Você não imagina O que que Deus escreveu Para a minha pessoa Para a sua pessoa Para você Que está com uma Condenação Sobre a sua cabeça Que você não vai ver Muito tempo O doutor disse Esse problema é sério Eu estou falando De um Deus sério Um Deus que não mente Um Deus que diz Que aquele que crê Não ficará confundido Eu estou falando Da verdade Eu não estou aqui De brincadeira não Olha como diz aqui Isaías 54 Versículo 17 Ele fala assim Toda a ferramenta Preparada contra ti Não prosperará Não importa o tipo De vírus Bactéria Que atingiu você A fraqueza Em que o seu corpo Está agora O que que o acidente Fez A sequela Que ele deixou O derrame Olha missionário Eu estou na situação Aflitiva Pois mas não importa Por que que não importa Eu vou falar Para você Porque está escrito Aqui na palavra De Deus Toda a ferramenta Preparada contra ti Não prosperará Não vai prosperar Foi preparada Contra você Não vai ter sucesso É o que Deus Está falando Não adianta Pode trabalhar O tempo que quiser Pode ter feito O estrago De fez Deus regenera tudo Eu creio num Deus De regeneração Eu creio num Deus Que chamou Lázaro Quatro dias Sepultado Morto Sepultado Com a pessoa Quatro dias Por que que Você tem que sepultar Até vinte e quatro horas Que a pessoa Já está Em putrefação Já está tudo Sendo destruído Quatro dias Então é demais A própria irmã Diz Senhor Não pode tirar pedra Porque enxerar mal Eu falei Senhor não disse Que você crê Você vê a glória De Deus Meu irmãozinho A glória de Deus Ela restaura tudo Eu tenho certeza Que você Que está com uma sequela Violenta Pode reverter Essa sequela Eu já vi isso Dezenas de vezes Eu já vi isso Muitas vezes Acontecer no meu ministério Essa palavra É forte Ela disse Quem está falando É o todo poderoso Deus Ele tem responsabilidade Pelo que ele falou Toda Não é quase toda Não Não é uma ou duas Toda A ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará Lá no inferno O diabo fez um plano Reuniu a capetada toda Olha Você vai fazer isso Vai fazer isso Ele vai começar A gostar desse rico Vai começar Você vai entrando Quando vê Não tem mais nada E a coisa Foi o plano Seguiu perfeito Até agora Mas agora está destruído Porque toda A ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará Deus quer Perdoar você Completamente Deus quer Recuperar você Completamente Deus quer Lhe dar Uma outra chance Você Emudeceu Você empalideceu Você morreu Para os seus sonhos Coisa errada Isso Foi preparada Contra você Não prosperará Ainda tem mais Diz assim E toda A língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a condenarás Levantou Contra você Você condena Todo pensamento Toda declaração Você pega O exame E fala com Deus Deus está aqui Estou fazendo Exatamente O que fez Ezequias Com as cartas Que Sena Querib Mandou para ele Ofendendo ele Ofendendo a ti E o senhor Entrou em julgamento Eu quero julgamento Pai Eu não aceito isso Preparou toda a língua Toda a filosofia Toda a capacidade Do homem De perceber as coisas E ele percebeu O que está Acontecendo com você E verdadeiramente está Não vamos mentir Não Mas Deus está dizendo Há um poder De você Agora Condenar Você pegar Toda essa força Maligna Esse espírito Lançar na fogueira De Deus Ele vai queimar E não vai fazer Mais nada não Acabou a ação dele Na sua vida Não é para você Mais temer Mas missionário Eu não mereço Para de falar besteira Claro que o homem Merece Não dele próprio Mas nosso senhor Senhor e salvador Jesus Cristo Santo de Deus Ele era Deus Com o Pai O Filho O unigênito Não tinha outro não Ele deixou a glória Dos céus Veio ao mundo Tornou-se um homem Como nós Viveu aqui Santamente Nos ensinou A fazer obra de Deus E foi a cruz do Calvário Para receber nele As nossas doenças E enfermidades As nossas iniquidades E transgressões O castigo Nos traz a passo É receber tudo De ruim Que eu e você Tínhamos que sofrer Como nós Nós não merecemos Mas ele pegou Agora nós merecemos Ou então Nós estamos dizendo Para Jesus Você sofreu Porque o senhor Não prestava Que isso Não tem esse negócio Toda A língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a condenará Você tem que condenar Agora Epa Não vou falar mais de besteira Você estava se condenando Ah eu sou um mísero pecador Eu sou um desgraçado Eu sou infeliz Você pode até ser muito mais Do que você Já pensou Mas Deus está lhe oferecendo Perdão completo Vida nova Purificação Quer levantar você hoje O diagnóstico foi tremendo O nosso Deus é maior A sentença de absolvição Que ele está lhe dando agora É muito maior Do que a da condenação Que pede sobre as suas costas Para de falar besteira Eu não mereço Cristo Através do Senhor Eu mereço Que o Senhor pagou o preço É meu Olha ainda tem mais Não acabou ainda não É muita revelação aqui Olha Esta é a herança Dos servos do Senhor Você vai jogar A sua herança fora? Olha Eu vou lhe ser sincero Eu estou muito feliz Com o que eu sou Mas se eu descobrir Que um avô Que eu tive Não tive Mas se eu descobrisse Que ele deixou Um lugar aí Que tem terra Que é maior Que vários países E nós somos Cinco herdeiros E quatro Morreu sem Sem casar Não deixou sucessor Eu sou o único Minha mãe Eu vou ter mais terra Do que aquele país Eu vou buscar o que é meu Essa é a minha herança É o que você tem que fazer Deus está falando com você Esta é a herança Dos servos do Senhor Você é servo de Deus Se não é Passa a ser logo Aceita Jesus Como salvador De Jesus Eu vou ser Esse homem Essa mulher Que Deus preparou Você para ser Não tem diferença Entre homem e mulher Nós somos Perante a lei Dos homens De Deus Somos iguais Completamente iguais E esta herança Do céu Do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Ela veio do Senhor É para você crer É para você Colocar o inimigo No chão Pisar na nuca dele Esfregar da lama Do chiqueiro Onde ele vive Seu infeliz Você vai sair agora Debaixo do fogo De Deus Esta é A minha justiça Esta é a justiça Como é que é Deixa eu falar com você De novo aqui Cadê o Isaia Não vai embora não Que eu preciso de você Aqui agora Essa píblia De folha Essa outra Esta é a herança Do céu Do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Que vem de Deus Só vem coisa boa Só vem coisa poderosa Ei Você é um poderoso Vamos agora Da volta a vitória O maestro vai soltar E nós vamos dar Seis voltas Da esquerda para a direita Para desfazer todo o mal Fique em pé A família toda Faça uma festa Para Jesus aí hoje E pela fé Mas não deixe o demônio Da dúvida entrar em você Você tem que fazer Igual Abraão Que Deus disse Que ele ia ser pai Aos 100 anos A mulher dele Estava com 90 Não tem jeito Ele estava certíssimo Ele não tirou De jeito alguma A fé do coração dele Ele confessou E o Isaac nasceu E porque ele nasceu Os judeus estão por todo o mundo Eles descendem dele De Isaac De Abraão e Sara De Isaac E depois descendem também De Jacó Bom maestro Por favor E quando você sentir alegria Você manda o mal embora Vamos lá Em nome de Jesus Cristo Dessas seis voltas agora Para a glória de Deus Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos E vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo o coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia E piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso Pai É o Criador Seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai obterar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo para cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres E nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Oh glória Vamos tomar posse, pessoal É a sua justiça que vem de Deus O que vem de Deus Não é o endereço Você sabe que os americanos Têm um míssil chamado Tomahawk Que ele põe ele aqui Planeja na janela lá em Manaus De uma casa Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo E solta E ele vai lá E não erra mais do que 20 centímetros O de Deus não erra nem um milímetro Irmãozinho O misto de Deus O diabo pode estar lá do outro lado do mundo Deus solta ele E encontra o diabo na hora E arrebenta com tudo Hoje é dia de você Crer nesse Deus poderoso Que está do nosso lado A vitória é nossa A vitória é daquele Que anda de cabeça erguida Diante de Deus Aquele que recebe a informação De que Jesus nos substituiu Isso foi toda a humanidade A grande tragédia Que a religião prega, prega, prega E faz a pessoa ficar pregado no chão lá Não, você não vale nada Eu não vale nada Vale, você tem direito Jesus de Nazaré Pagou pela sua bênção Exija os seus direitos E crê nisso Vamos ver agora Pessoas que aprenderam essa verdade Nas minhas reuniões pelo país E que vão contar Verdadeiras maravilhas Prepara aí Para você se emocionar Em nome de Jesus Mas mais do que isso Para a fé crescer no seu coração Que daqui a pouquinho Temos a oração da fé Maestro, por favor Vamos às maravilhas Cada história contada aqui É um motivo para agradecer Nos emocionamos ao ver essa senhora Que não conseguia orar de joelhos Tem problema de nervo Uma luta que chegou lá E a nossa TV me ajudou E aí atacou E truquei outro Aí agora eu fui curada E posso Orar de joelho Que bonito O Senhor pagou Tem de orar Ai que bonito E pessoal Orar e arrepender Com a vossa pessoa Em nome de Jesus Bonito Deus Deus Achei a bênção Quem que a sua sofrida Coluna Eu dormi com o papagaio Beijo com o papagaio Quanto tempo? Mais de 30 anos O que que você não podia fazer? Não podia me abaixar direito Então abaixa direito agora Jesus é bom Tava com muita dor aqui Tava Se tivesse laxando Há quanto tempo você tinha essa dor? Já falo seis meses Mas agora piorou Depois que começou O evento do Senhor Mas para a honra e glória do Senhor Eu fui curado E agora sumiu? Agora sumiu Que beleza Glória a Deus Obrigado Ainda que todo inferno Se levante contra você Não tema Porque você é chamado Pelo nome do Senhor E este nome na sua vida É sinal De que você vencerá A vitória é certa Para quem guarda os ensinamentos E os pratica Foi curado agora? O Senhor falou antes que não podia? Abaixar Abaixar caia Então abaixa aqui agora Abaixa Segura o homem pessoal Se cura nada E ter curado Oh glória a Deus Aleluia A senhora não escutava? Há quanto tempo? Tem uns dez anos De qual ouvido? Diz que eu Então tapa o de cá Que era bom Graças a Deus Já vi que tá O pastor vai perguntar A senhora responde Maria de luz E palmas para Jesus Ei Jesus Eu vim aqui Mais pra agradecer Porque ontem Através da televisão Eu estava Que eu não podia nem Pôr o pé no chão Ontem Ontem Aí eu vendo lá Seu programa Fala amigo É Estou falando Que quem dá Com problema Do joelho E no pé Eu tô com esporão Que há muito tempo Eu não podia andar Não podia andar Até a tarde Eu não ia afastar Das igrejas Por conta disso E aí eu senti Um alívio tão grande Que eu pensei Amanhã eu vou lá Como é que você Estava andando Antes da oração De ontem? Olha só Que você tenha noção Eu tô com Cirurgia marcada Lá no hospital De Ipanema De tão ruim Que eu estava Mas hoje Pra honra e glória Do Senhor Eu posso caminhar aqui Caminha Caminha Aí pessoal Teus lindos Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é demais Ele salva Ele cura Ele faz maravilhas E faz muito mais Se quer ser feliz Deixe agora Esse mundo de horror Venha pra cá Venha pra cá Venha conhecer O meu Salvador Tudo é dele Por ele E para ele Pois nele Foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis E as invisíveis Sejam tronos Ou soberanias Poderes Ou autoridades Todas as coisas Foram criadas Por ele E para ele Amigo Tudo foi criado Por Jesus E pra Jesus Ele quer usar Em seu favor A justiça A justiça dele A sua justiça Vem dele Esse Isaías 54 Capítulo Versículo 17 Vai ficar No seu coração Deixa eu ler mais uma vez Que eu já tenho a matéria Da agora Que eu vou dar pra você Toda a ferramenta Preparada contra ti Não prosperará Não tem como E toda a língua Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a condenarás Você pode entrar Na batalha Em juízo Significa Numa briga Em que Deus É o juiz Você Tá lutando Contra o seu inimigo E você vai Simplesmente Condenar Essa língua Vai sair Com a vitória Essa É a herança Dos servos Do Senhor É direito seu É herança E a sua justiça Que de mim Procede Diz o Senhor Eu Queria que você Abrisse agora No segundo livro De Reis Capítulo 2 O profeta Elias Que não era profeta Mas se tornou Quando Deus o levantou Pra repreender O Acabe E passou Três anos E seis meses Sem chover Israel Porque Virar Aquilo ali Tinha virado Terra do demônio Mas Deus fez Uma reviravolta E vou ser Terra de Deus Aí o Elias Estava chegando O tempo De ir pro céu E foi E ele então Dizia pro Elias Pro Eliseu Eliseu Eu vou até Em tal lugar Eu vou com o Senhor E não tirava O olho dele Aí de repente Eles Viram uma carruagem Foi o que passou E pegou Elias Eles tinham acabado De atravessar o Jordão E o Elias É o símbolo Do homem Que tinha autoridade Por quê? Porque o Elias Primeiro consagrava a Deus E surgia E ele sabia Se ia fazer ou não E fazia Quando ele e o Eliseu Chegaram no Jordão Jordão estava cheio Não podia atravessar Ele pegou a capa dele Tocou E o Jordão abriu E eles atravessaram a seco Aí que veio A carruagem de fogo Separou Elias De Eliseu Mas ele viu Porque o Elias Perguntou assim Ô Eliseu Eu vou ser tomado De você A verdade é essa Quando eu for tomado O que você quer de mim Porção dobrada Do seu espírito Ih rapaz Você pediu muito Mas aí Deus falou Para ele E falou para o Eliseu Se você me ver Quando eu for subir Subindo Estiver subindo Aí você vai receber porção E o Eliseu Não tirou o olho Quando ele viu A carruagem de fogo Ele gritou Meu pai E o Elias jogou a capa Ele foi lá E pegou a capa O Elias começou a fazer O Eliseu no caso O Elias jogou a capa E o Eliseu pegou O Eliseu começou a fazer Igual o Elias fazia Com autoridade Ele voltou Ele tinha atravessado o rio E também dobrou a capa Tocou Impressão dobrada E o rio abriu E ele passou a seco E o pessoal estava procurando Pelas montanhas Porque pode ser Que o Espírito de Deus Tinha pegado o Elias Jogou lá E disse Não, não tem Aí voltaram E disse Eu não falei para vocês Para não ir à procura dele Que ele foi para o céu Aí o versículo Segundo o Reis Capítulo 2 Versículo 19 Diz assim E os homens da cidade Lá de Jericó Disseram a Eliseu Eis que boa é a habitação Desta cidade Como o meu Senhor vê Porém as águas são más E a terra é estéreo O que o Eliseu tinha com isso? Tudo Ele era o homem de Deus Ele era o sucessor de Elias Então ele simplesmente Recebeu o pedido E teve a confirmação de Deus No coração Nós precisamos aprender A ouvir a Deus Para ter a confirmação dele No nosso coração Aí o que aconteceu? E ele disse O Eliseu para os homens Trazei-me uma salva nova Salva nova é aquela sacola de oferta Na igreja Onde as pessoas põem oferta Sempre usou esse meio Dá a pessoa que sente no coração E dá a quantia que ela sente O que não gosta de dar Não precisa dar A minha igreja, por exemplo Pode ir a vida toda Sem dar uma oferta Nunca a gente vai passar um caroê Você também? Não Nunca dá Deus não tocou Deus não mandou Fica ali Mas ele queria uma sacola Que nunca ninguém Tinha colocado a mão nela Ela não tinha sido usada ainda Então trouxeram essa salva nova Ele disse assim E põe nela sal Não quero oferta Eu quero sal Eles foram lá Pegaram o sal E encheram a sacola de sal O que que ocorreu? E lhe a trouxeram Então saiu Ele ao manancial das águas E deitou sal nele E disse Assim diz o Senhor Sararei a estas águas E não haverá mais nelas morte Nem serilidade Você vê como é que o homem de Deus Tem autoridade? Amigo Ele era o sucessor de Elias Ó missionário Nós não somos sucessor de Elias Nem sabemos Nem precisamos Que bom que nós não somos sucessor de Elias Nós somos sucessor de Jesus Daquele que disse Que falou de maneira clara Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para o Pai Nós temos que fazer as mesmas obras E quando ele der uma obra maior Para fazer Que nem ele fez Nós não podemos abaixar a cabeça Ah, mas eu não tenho condição Não tem Você já está desclassificado Você é medroso No exército de Israel Não podia ter medroso e covarde não Trate de buscar a Deus De se preparar De viver na presença dele Fuja do pecado Se tem pecado Confesse Abandona essa praga Para você poder ser usado por Deus O Eliseu recebeu a porção dobrada E foi o que ele pediu E ele viu Elias subir E ele acreditou Mas será que Não, nunca falou essa palavra Ele dobrou a capa Tocou e o Jordão se abriu Meu senhor Azaque Morar aqui é muito bom Mas não tem água A água aqui é salobra Não dá para beber Não presta O senhor não pode fazer alguma coisa? Posso Me traga uma salva nova Aqui Nunca ninguém usou Põe sal nela Vamos agora E foi lá e deitou sal Na fonte d'água E falou Desse jeito Assim diz o senhor Sarareia essas águas E não haverá mais nelas Morte nem esterilidade Quanto a senhora precisa Que o ventre dela seja curado Tem que encontrar os Eliseus de Deus por aí? Não Tem que encontrar Os que seguem a Jesus Que são sucessores de Jesus Eliseu era sucessor de Elias Os profetas Mas nós somos sucessor de Jesus O completo O filho de Deus O nosso salvador Aí diz assim Versículo 22 Ficaram pois sãs aquelas águas Até o dia de hoje Conforme a palavra que Eliseu tinha dito Acabou Você sabe que eu já estive em Jericó E é fácil ir lá Porque onde você foi em Israel Qualquer hotel que você ficar Você pergunta como é que faz Você compra a passagem O ônibus para naquele hotel No hotel perto No horário que você marcar Naquela hora Que eles marcam E te levam lá E você na entrada da cidade É simples a cidade Mas tem lá as águas saindo Mas é cachoeira mesmo saindo Eles falam que é aquela ali Que deu o teu sal Eu não sei Mas só que Que ele deitou Deitou Se foram aquelas mesmo E ali passaram as cebolas Aquelas águas A palavra de Deus Diz que Jesus É o sal da terra E ele disse Vós sois o sal da terra Jesus destrói Qualquer vida maligna Não é isso que está Atrapalhando você Não é um micróbiozinho Aí um vírus Uma bactéria Você viu o corona Quantas pessoas Ele matou no mundo Diz que matou Mais do que a Hades Matou até hoje Não sei se isso é verdade Mas meu irmãozinho Jesus é aquele sal Que destrói E ele disse Que nós somos o sal Porque a unção Nesse sentido Que nós somos Que nós da unção Ela destrói essa vida Então nós vamos orar Pelo seu parente Agora que está entubado Está sedado Está com qualquer mal Ou aquela pessoa Que descobriu Esse dia Que tem um sério Problema na vida Deus é maior Do que esse sério Problema Coloque-se de pé Agora Isso todo mundo A família Curve a cabeça Chegou o momento Vocês estão diante De Deus Em 15 segundos Contem para ele O que vocês querem Dele E ele está ouvindo E eu já começo A orar Pai Eu entro em tua presença Juntamente com essas pessoas Que estão dizendo Que querem de ti Algumas estão confessando Que querem a libertação Do pecado De um vício A Deus Que ninguém sabe Mas a Deus Essa pessoa tem esse vício Oh meu Deus Oh meu Pai Jesus é o sal Que destrói tudo E nós somos O sal da terra Ele está em nós E nós vamos mandar Esse mal Ser destruído agora Pai Essa é a nossa herança Que procede do Senhor A nossa justiça Pai É a herança Do servo de Deus E a justiça Que procede de ti Oh meu Deus Olha para todo mundo Que está orando agora Tem gente dizendo Pela primeira vez Hoje eu aceito Jesus como meu Salvador Pois agora Pai Eu uso o poder Que o Senhor me deu E eu paraliso Toda a ação Do diabo Nessa vida E eu digo a você Espírito da doença Da enfermidade De qualquer mal Você agora está sendo Destruído pelo poder De Deus Eu determino A sua destruição Essa sequela Vai se reverter Agora E vai sair Eu não estou pedindo Eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Mal Sai dessa vida Agora Agora Em nome de Jesus E se você crer Você se levanta Da cadeira de rodas Se levanta Da cama E começa Dar o seu primeiro espaço Ainda que você dê mal Você não vai cair Que Deus está segurando Não deixa a dúvida Entrar no seu coração Você não podia Levantar os braços Levantar os joelhos Fazer qualquer exercício Faça agora Que Deus está operando A mão de Deus Está passando E a gente está sentindo Até que Um calor tremendo É agora É o poder de Deus Ele tem capacidade De entrar dentro Do seu coração Nas suas artérias E tirar toda aquela Placa de gordura Que calcificou Coração de pedra É coração de pecado Coração de carne É coração operado Por Deus Deus está operando O seu coração agora No espírito também Você que tinha uma tara Aí E confessou para Deus Deus agora está acabando Com esse mal E você vai ligar para nós E vai contar O que aconteceu Agora Ligando para o Rio de Janeiro Que são dois números A entrada no Rio É zero prestador É 21 Primeiro número É 21 41 35 10 Ou 24 48 16 10 O segundo O São Paulo Também são dois números O primeiro número A entrada é zero prestador A 11 Primeiro número 31 81 90 22 E o segundo 33 52 58 80 Você pode utilizar O WhatsApp Ou Telegram O número vale para os dois 21 9 90 77 34 68 E você ainda pode mandar Pelo Facebook E também pelo Instagram A mídia que você está participando Você que está pela mídia social E tem mais ainda São Paulo ainda tem mais dois telefones Que até os Quais Mas daqui a até 11 minutos mais Eles vão atender Você pode ligar agora Zero prestadora 11 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Em nome de Jesus E deixa Deus operar Que Ele está operando bastante Para a glória de Deus Enquanto Eles vão aí Ligando E contando Nós vamos ver agora A novela da vida real Mais uma história bonita Deus opera Meu amigo Deus não é brincadeira não Deus é fiel Maestro por favor Vamos ao A novela da vida real Desde 2010 José Luiz Sente dores nas pernas E é diagnosticado Com úlcera varicosa A úlcera varicosa É uma ferida Que aparece geralmente Nas pernas De pessoas que tem problemas Na circulação venosa Que são as veias A parte que faz o retorno Do sangue Geralmente o problema É causado por alterações Prévias na veia Então pessoas que já tinham Varizes Por longo tempo E não se trataram Levando ao inchaço A inflamação da pele Escurecimento da pele Da perna Tudo isso acontece Antes de aparecer a ferida Aí já ficou as duas pernas Era uma Já ficou as duas depois Então foram cinco dias De hospitais E depois mais Quatorze dias De home care Continuando curativo E antibiótico Mais do que a gravidade Da doença em si É a perda Da qualidade de vida É a dificuldade Que a pessoa tem Por conta de ter Que fazer curativos Do odor De dores Às vezes Que são relacionadas Com esse tipo de problema É a dor Muita dor E sei lá Até dia e noite Eu chorava de dor Porque é uma coisa Assim que quase que Incontrolável Sofre de junto Mais até Chiquiro chega a doer Por dentro Não tem uma posição Falar Põe só as pernas Para cima Não resolvia A meia A meia é para ajudar O retorno venoso Para não deixar Porque quando a gente Tem esse problema O sangue desce E tem dificuldade De voltar Então a meia Ela comprime Para facilitar O retorno do sangue Eu falava Assiste o missionário Que você vai ser curado O que me admira Nele É a simplicidade De revelar a palavra Porque são poucos Que se entregam E se rendem Ao poder De Deus De Jesus Não é a pessoa dele Mas sim o poder Que Deus libera Sobre ele Após oito anos Lutando contra a doença Ele vai à reunião Do missionário Em São José do Rio Preto No dia 27 de setembro De 2018 E o que eu achei Mais interessante É a liberação Que ele fez da palavra E quando Jesus Diz que vocês Farão coisas maiores Que as minhas Aí eu tive esse entendimento Que hoje A gente crendo E tendo um relacionamento De intimidade com Deus Ele vai te liberar Esse poder A hora que ele falou Quem estava com um problema Nas pernas Que não conseguia Fazer algum movimento Ah, eu já saí Já tomei posse Da cura Ele falou Mas cadê aquele moço Que estava com a bota Chame ele aqui pra mim O que aconteceu Com o senhor Duas úlceras Maricosa E como é que o senhor Estava andando com a saúde Não estava andando Só repouso E agora em nome de Jesus Como é que o senhor Chegou andando aqui hoje Cheguei com a minha mãe Que tem 90 anos Me trazer ela aqui E eu recebi a bênção Então anda normal agora Pode Aleluia A sensação de movimento E você não sentia aquele Aquele enrijecimento da pele Aquela dor Foi algo assim Que libertou Em todos os sentidos Eu vim maravilhada Não só pela cura E algo assim Que a gente precisava Ouvir algo de Deus Na minha vida espiritual A dor não voltou mais Consegui andar no irmão Graças a Deus Ah, felicidade, né? Eu mais queria Na minha vida ver ele Bom Que tudo isso sirva Pra gente dar Um bom testemunho também É um tempo De a gente anunciar O amor dele O poder dele Nas pessoas E que a gente Possa avivar a fé Se meu filho Correr pro missionário Eu acho que É capaz dele ganhar E aí missionário Estou curado Em nome de Jesus E desafio o senhor A fazer uma corrida Comigo Vê quem que vai ganhar Amém? Brinca não Só estou com 23 anos Rapaz Mas Deus Eu fico feliz Com a bênção Que você recebeu De Deus Que Deus mantém Essa bênção E tudo isso É pra honra E glória dele Agora compete A nós Não deixar o demônio Falar algumas coisinhas E saímos fora Do plano de Deus Temos que resistir A qualquer tentação Porque com Cristo Nós sempre venceremos Em nome do senhor Jesus E nós vamos agora As perguntas Maestro Eu queria ajudar Algumas pessoas Por favor Missionário Uma pessoa pode ficar Decepcionada com Deus? Se ela tem juízo Ela nunca ficaria Mas o pessoal Não tem juízo O pessoal Acho que Deus É que fez a maldade Ele não aprendeu Ainda que Deus É verdadeiramente amor E ele só faz Coisa boa Tudo de ruim Que acontece em nós Só tem uma fonte É o diabo Não tem jeito A sogra de Pedro Pedro era o discípulo Mais chegado a Jesus Família dele A sogra morava com ele Devia Vamos dizer assim Ter um amor Muito grande Pelo senhor Mas a sogra Ficou doente Com febre E Jesus amava Eles também Mas tão doente Que Luca disse Que a febre Era muito alta E estava lá Num canto Aí falaram Para ela De Jesus Jesus foi lá Inclinou-se Para ela E repreendeu A febre A febre Tinha que levar Uma bronca Uma repreensão Mas missionário E volta E volta E volta aos pés Do senhor Que ali É o lugar Que nós devemos Estar sempre Segunda pergunta Agora Missionário Como desenvolveu O meu ministério Olha Primeiro Só tem que saber Com Deus Que ministério A senhora tem Aí Deus Vai lhe abrir A porta Agora Sempre Ele colocou Na igreja O pastor O pastor É o líder Ele toma Demais Da autoridade dele A gente diz Pastor Eu sinto Fazer a obra de Deus Estou aqui Para fazer O que o senhor quiser Então pega Essa vassoura Vai limpar o banheiro Com prazer E vai fazer isso E vai e faz Sabe o que? Qual era a função Do Eliseu De início Com Elias? Parece que o Elias Era excêntrico Mas não era não O Elias gostava De levar a mão Sempre Ele ia antes Colocar a água Sobre a mão dele O Elias chegava E já trazia água Lá Ele fazia Passava Passava o sabão lá Dava toalha Secava Era a missão dele Mas ele estava Aprendendo com Elias Como é que o Elias Se consagrava Como Elias falava Com as pessoas Quando ele orava Como é que era E ele foi aprendendo O dia chegou Que ele foi O sucessor de Elias Então ele não tinha Uma rivalidade Não Deus está me levantando Quer saber desse velho Aí não Tem pessoa que acha Que o outro está Um pouquinho mais na frente É um velho E o Eliseu ficou calado Aprendendo 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 Até que chegou O dia dele Mas sempre debaixo Da autoridade Do pastor Deus não faz Confusão E Deus também Deus não chega Atrasado Nem chega Adiantado Ele chega No momento exato O momento nosso Receber a benção É agora E se nós Tivéssemos ouvido Um tempo atrás Era aquele tempo A paz da misericórdia Ele vai se renovando Com paciência Mostrando a você O que você tem que fazer E fazendo Você será bem sucedido Em nome de Jesus Vamos agora Entrar na presença De Deus Com abrindo o coração Por favor maestro Missionário Missionário Minha mãe está passando Por uma fase complicada De repente Apresentou Fortes mudanças De comportamento Por conhecer a palavra Creio que ela foi Vítima de alguma Obra maligna Porém Não estou sabendo Lidar com essa situação Preciso de um norte Missionário O que devo fazer? Eu não sou norte Para ninguém Eu tenho o meu norte Que é Jesus Eu olho para ele E converso com ele O que você precisa É passar a ser Uma verdadeira serva De Deus Apesar de ser Pessoa nova ainda Ou não importa A sua idade Você chega para Jesus E conversa com ele Está com um problema sério Fala com ele Preciso de orientação Tomar uma decisão Fale com Jesus E você vai vendo Na Bíblia A Bíblia Ele disse Errais Olha o que Jesus disse Por não conhecer As escrituras E nem o poder de Deus Então nós temos que estar Na escritura Porque não tem erro O poder manifesta De acordo com a escritura E a escritura Anuncia o poder O que Deus vai fazer E no poder de Deus E sempre caminhando juntos O dia que a pessoa Se eu não preciso mais de Bíblia Já está desclassificado Eu preciso Eu tenho fome Eu tenho sede E como eu gosto De meditar na palavra E a palavra se abre E eu então Aprendo tudo aquilo Que Deus tem para mim Pega desse jeito Não confie a ninguém A direção da sua vida A não ser o Espírito de Deus E ele vai lhe dirigir Em nome de Jesus Muitas pessoas Estão telefonando Agora A partir desse momento Não precisa mais ligar Para aquele 2126 Mas ainda tem um minutinho Para ligar Mas liga para aqueles números Que nós já falamos Que a minha amiga Vai colocar no ar E agora Para vocês verem Que é o do Rio de Janeiro Tem dois números E o 2141-3510 Ou 24481610 Para dar o testemunho São Paulo É 0 prestadora 11 31 81 90 22 Ou 33 52 58 80 E temos ainda E temos ainda O WhatsApp E o Telegram Que é o 2199077 3468 E olha Ainda tem aqueles dois Dá para a pessoa ligar Acho que um minutinho Dá São Paulo 0 Prestadora 11 Mas o outro É mais garantido 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Mais garantido É o 3181 90 22 Ou 33 52 58 80 Agora quem está Pelo Facebook Manda para ele O testemunho Pelo YouTube Ou pelo Instagram Em nome do Senhor Jesus Vamos falar da nossa TV agora? Maestro, por favor A nossa TV A gente andava meio Emborrecido da vida Porque nossos filhos Moram tudo longe A gente tinha muita saudade deles Eu tenho um filho Que mora lá no Mato Grosso do Sul Esse menino Traz tanta saudade Para ele É meu filho caçula Mora longe da gente A gente nem sempre A gente pode ver Então era muito difícil Para a gente E a gente achava Meio abatido Mas Deus supriu Todas essas necessidades Depois nós trouxemos A nossa TV Para dentro da nossa casa Nós vivemos muito felizes Depois que a nossa TV Entrou dentro da nossa casa Na nossa TV Eu já gosto muito Já Canal da Bíblia Gosto muito Na sexta-feira Também eu gosto muito Porque tem uma violaiada Muito bonita E eu gosto De assistir a violaiada Hoje nós estamos Feliz E essa felicidade Vai continuar Nossa TV tem tudo Pessoal Liga para nós agora E pede informação 0800-201-400 0800-201-400 Ele descobriu Até uma violaiada Na nossa TV E como é que eu faço Missionário No Facebook Youtube A nossa página É NTV Brasileira Instagram Ou Twitter Arroba NTV Brasileira E aí Vamos continuando Fazendo a vontade Do senhor Nós vamos agora As missões Eu quero falar muito sério Sobre missões Com vocês Maestro por favor Coloque o momento Das missões Em nome de Cristo Estamos recebendo Muitos testemunhos Da Romênia E isto significa Que as missões Têm dado bons frutos Acompanhe Quero dar um testemunho Verdadeiro e real Faz seis, sete meses Que assisto vocês Vejo os milagres Há quatro, cinco anos Que eu me drogava E não tinha mais jeito Para mim Mas desde que encontrei Os pastores Soares E Hilton Eles oraram por mim Algumas vezes E eu confiei em Deus E o soberano Me libertou E agora Eu sou um homem convertido Ele fez um milagre Na minha vida E na da Minha esposa Porque ela também Foi curada A levei para o hospital Porque ela Não conseguia Mais andar Por causa da coluna Ela tomou dez injeções E voltamos para casa Porém aquelas injeções Não fizeram efeito algum E quando estávamos Voltando para o hospital Exatamente Naquele momento O missionário E o pastor Hilton Entraram ao vivo E oraram por ela E desde aquela oração Ela se levantou E andou em nome de Jesus Aquilo que eu vi Na missão de vocês Eu nunca tinha visto aqui Vocês são abençoados E sabe por quê? Porque vocês têm O Senhor Jesus no coração Que Deus dê a paz E os abençoe muitíssimo Grande é o amor Do nosso Pai por nós E Ele sempre encontra Uma forma de nos abençoar Fiz uma cirurgia De angiologia De varizes Então ali assistindo O missionário Eu levantei Que eu não podia levantar Eu descobri Que eu já estava andando E antes eu não estava Tendo essa confiança De andar Estava sentindo fria As pernas O patrocínio veio Quando eu descobri Que eu estava recuperada E também porque eu fiquei Muito feliz Satisfeita Com Deus abençoar O missionário E a rissoar E Ele ser um Profeta de Deus Ser usado por Deus Não existe amor Mais puro e profundo Que o do nosso Deus Por isso A cada dia Devemos estar Mais perto E conectados com Ele Ô meu irmãozinho Minha irmãzinha Nossa TV É uma benção Mas as missões São maiores ainda Nós estamos pelo mundo todo Nessas missões Aí falando do amor de Deus Levando pessoas Como esse casal da Romênia No homem falando ali Continue sendo patrocinador Você que foi a cheia Recebeu o ministério de Deus E você que recebeu E não começou Comece hoje E você começou e parou Comece agora Esse dia nós estamos Precisando muito da sua ajuda Como é que eu faço Missionário Você sabe usar o QR Code Aqui tem toda a informação Se não sabe Eu vou falar as contas agora E você pega E simplesmente Anota Ou tira uma foto E faz a transferência Você mesmo Da sua conta Para a nossa Por exemplo Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta é 29315-612 Banco Itaú A agência nossa É 0406 E a conta é 42717-9 Banco do Brasil A agência nossa É a 0472-3 E a conta é 62120-0 Banco Santander A nossa agência É 3795 E a nossa E a nossa conta é 013-000021-5 Lotérica é só chegar E falar para o Caixa Doação para o Show da Fé Convênio 3091-2065 E o Recife E o Recife já sai Igreja da Graça O Show da Fé É a Igreja Internacional Da Graça de Deus Outra coisa importante Quando você faz A transferência Da sua Da sua Conta e agência Para a nossa Conta e agência No mesmo banco Já está feito Mas se for outro banco Tem que colocar o CNPJ Que é 30 É o nosso CNPJ 30902-803-0001 Que é 1000 ao contrário Traço 00 Igreja Internacional Graça de Deus Outra facilidade Que todo mundo Pode fazer agora É enviar pelo Pix Que é o Pix Missionário Você abre o aplicativo Do seu banco Muito quem já sabe Eu estou falando Só para quem não sabe ainda Aí você clica Na palavra Pix E clica em seguida Em apagar O QR Code Aponte a câmera Do seu celular Para esse desenho Aqui na tela Esse aqui Todo dia Troca ali O aplicativo Eu troco a mão também Está aqui Isso aqui Tudo era nessa mão Mas eu trocou E eu vi Então era essa aqui não Essa aqui eu vou Pando no bolso Para não ficar com inveja Então você põe ali Aparece A informação de conta Ali você coloca Manda E está acabado Em nome de Jesus João Machado Me dá aqui Os testemunhos Agora Olha Nós tivemos Agora 51 testemunhos 30 foi da Covid Então nós temos Aqui dos pés Quatro pessoas Marlene Florentino São Paulo Regina Fonseca Rio de Janeiro Maria de Lourdes De Arapongas De Arapongas Paraná Lucinda Cinta De São Paulo Dua de cabeça Maria do Santo De Nova Iguaçu Maria Aparecida De Araxá Das vistas Cândido da Silva De Porto Alegre João Vicente De Natal Gripe Maria de Carapicuíba São Paulo E Celuta Laranjeira De Belo Horizonte Problema nas mãos Roselito e Santos De Salto Grande São Paulo Braços Zezé Rosa De São Fidelis Aparecida de São Paulo Garganta Sonilda Santos E não sei o que é isso E a outra aqui Pernas Valdênia Rondônia Rosemary da Costa Pelo Facebook E Dor no Corpo A Janete do Ceará Simone Fernandes Souza Do Facebook E Mal Estar Era Calamax De Mococa São Paulo Do Ouvido A Fátima Pimenta De Souza De São Luís Maranhão E da Boco Mandelei da Bahia E os da Covid Não dá pra falar Todos os nomes aqui Mas Deus sabe Está testemunhado E nós vamos agora Fazer oração da fé Pega o seu copo com água Porque chegou o momento Da gente beber a água abençoada Segura na sua mão Curva a sua cabeça Querido Pai Que programa Que culto Que bênção Eu agradeço a ti Pelo que o Senhor fez E vai fazer agora Meu Pai Coloque em cada molécula Dessa água A tua virtude A tua essência Para que essa pessoa Seja completa E totalmente Abençoada Agora O Senhor prometeu E eu te agradeço Está cumprido agora Em nome de Jesus Pode beber da água Agora nós vamos Em nome de Cristo Mandar todo o mal embora E vai ter que sair Em nome do Senhor Jesus Não tem como Curve a cabeça E feche os olhos Agora Eu oro E o pastor Jaime Continua Em nome do Senhor Jesus Eu amarro todo esse mal Que está na sua vida O poder de Deus Já está operando E eu digo Ô mal Saia dessa pessoa Vai embora Desapareça Não pode Ficar mais Está todo O mal desfeito Desapareça Para nunca mais voltar Em nome de Jesus Cristo Pai Use agora O pastor Jaime de Amorim Para a tua glória Pai Eu entro na oração Para fazer esse mal Retroceder Desaparecer E se tornar nada Pode ser um tumor Agressivo Câncerígeno Deus Um tumor maligno Um tumor benigno Pode ser Qual for a origem dele Uma herança genética Uma doença adquirida Um mal Foi mandado Por uma obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Deus venha Com o teu poder Onde está a lesão Essa lesão no coração Essa lesão no fígado Essa lesão no estômago Que sempre que a pessoa Faz o exame Está lá a bactéria Está lá Meu Deus A ferida Venha Senhor Naquela pessoa Que tem uma lesão Nos intestinos Tem uma lesão grave Na pele Uma lesão forte Nos ossos Meu Deus Essa pessoa Que está com uma lesão No pulmão do Covid Que está orando Conosco de casa Essa que está representando Um amigo Um parente Até um desconhecido Que está no hospital Como eu estou orando Por aquele homem Lá em Marília Com um homem Aqui em São Paulo Venha poder de Deus Venha Vai passando De pessoa Em pessoa Agora Porque esse mal Nunca mais será visto Por essa pessoa Esse mal Nunca mais Continuará Na vida Dessa pessoa Em nome de Jesus O poder de Deus Está passando Meu irmão O fogo de Deus Está passando Agora E começa a queimar E queimar mesmo E vai sair É o nódulo No seio Que vai embora É a ferida Que está na boca Que vai embora É o mal Que está nesse corpo Atormentando É a menina A moça A mulher Que tem síndrome Do ovário policístico Que tem endometriose É o homem Que tem um inchaço Uma calcificação Na próstata É uma pessoa Que tem uma calcificação Numa veia Numa artéria Numa carótida Que pode levá-la A um derrame A um infarto Meu Deus Passe agora Tirando todo o mal Esse mal Não vai ser mais visto É agora Meu irmão É agora Minha irmã Eu uno a minha fé Com a sua fé Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder Que há no nome De Jesus Cristo E eu exijo O mal saia O mal vai embora O mal saia Dessa pessoa Tumor E você vai retroceder Vai sair da cabeça Deste homem Você vai desaparecer E todos ficarão Surpreendidos Quando ele fizer Novo exame Mas cadê o tumor Ele sumiu Suma tumor Em nome de Jesus Suma infecção Suma inflamação Suma agora A lesão cardíaca A lesão coronária A lesão ventricular Vai saindo Essa arritmia severa Não pode ficar Não pode permanecer Esse zumbido no ouvido Esse mal Na visão deste homem Esse mal Que está nos olhos Que está lá No globo ocular No cristalino Na retina No nervo óptico Vai saindo Vai saindo Da fala Dessa pessoa Sequela do covid Fez essa pessoa Ficar sem a fala Sequela do covid Não pode ficar Não vai permanecer Nós exigimos Nós ordenamos Saia Saia agora O depressão O síndrome do pânico O transtorno bipolar O ansiedade O medo Saia desta pessoa Eu estou mandando O demônio Que está amarrando A vida deste homem O demônio Que está amarrando A vida dessa mulher Que está perturbando Essa pessoa Que ela está vendo Vultos Que ela está ouvindo Vozes Ela está escutando Passos É a criança Que acorda assustada É o rapazinho Que acorda Está com medo Eu digo Saia agora Toda madrugada Aquele menino Que quer passar Para o quarto Dos pais Vai saindo medo Vai saindo Vai saindo perturbação Em nome de Jesus O fogo de Deus Está passando Meu irmão O fogo de Deus Está passando Minha irmã O mal que está Nas juntas O mal que está Nas articulações Que está impedindo Você de andar Eu exijo Que esse mal Vai embora Eu ordeno Que esse mal Vai embora O fogo está descendo E o mal Não pode ficar Sai artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose Tendinite Desvio da coluna E essa perturbação Na mente Que fez esse homem Pensar no suicídio Você vai embora Pensamento de morte Você vai embora Pensamento de suicídio Você vai embora Perturbação Eu estou mandando Esse conflito Nos pensamentos Essa pessoa Perdeu autoestima Ela tem perdido A alegria de viver A vontade de viver Pois eu digo Mal saia Vai embora Suma Em nome de Jesus Cristo Pai Receba o nosso louvor Levante suas mãos De glória a Deus Oh Alecantalamashidiri